Olá, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. Nesse vídeo eu quero comentar um pouco agora sobre essa operação militar iniciada pela Rússia, na Ucrânia, né? Parece que está havendo uma invasão em larga escala no país, né? Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo, pois isso ajuda a gente a crescer. Mas vamos lá aos comentários logo depois da vinheta. As forças russas iniciaram operações militares na Ucrânia, nessa madrugada. Há relatos de explosões durante a madrugada toda, perto da capital, Kiev, e o presidente ucraniano Vladimir Zelensky, ele disse que a Rússia realizou ataques à infraestrutura militar e aos guardas de fronteira na região do Dombás. O ataque aconteceu depois que o Vladimir Putin reconheceu as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk e ordenou a entrada de tropas na região. Eu vou procurar dar uma resumida nos acontecimentos que a gente tem até aqui, com base no que eu levantei, enfim, em diversas fontes na internet até agora. Eu vou falar alguns horários, vou mencionar os acontecimentos e os horários. Tenham em mente sempre que os horários que eu vou colocar são horários GMT, ou seja, é menos três horários do Brasil. Então, se eu disser, eu vou dizer agora, por exemplo, algo que aconteceu às três horas GMT, seria a meia-noite no Brasil. Então, cerca de três horas GMT, o Vladimir Putin anunciou um ataque no Dombás e pediu aos militares da Ucrânia que deponham suas armas. Ele alertou outros países que qualquer tentativa de interferir na ação russa levaria a consequências que nunca foram vistas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, denunciou o ataque e prometeu que o mundo responsabilizará a Rússia. O secretário-geral da OTAN, James Stoltenberg, endossou a declaração do Biden. E o secretário-geral das Nações Unidas, o António Guterres, apelou para o Vladimir Putin, em nome da humanidade, para que ele leve suas tropas, retraia suas tropas de volta para a Rússia. O Biden telefonou para o Zelensky e prometeu apoio, mas não foi especificado que tipo de apoio seria dado. Houve relatos de explosões em Mariupol, uma cidade na região do Donetsk, a leste da Ucrânia, em Kiev, em Krakiv e em outros lugares. Houve relatos também de fogo de artilharia no Donetsk e no Luhansk, nas áreas controladas pelos separatistas. O Ministério das Infraestruturas, o Ucraniano, evacuou passageiros e funcionários no aeroporto de Kiev. Às quatro e meia da manhã, GMT, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, disse que a Rússia lançou uma invasão em larga escala e que estaria atacando diversas cidades. Em resposta, a Ucrânia fechou seu espaço aéreo total. Um pouco mais tarde, o embaixador da Rússia na ONU, Vassili Nebensia, disse numa reunião de emergência do Conselho de Segurança que a Operação Militar de Moscou contra a Ucrânia tinha como alvo a junta, entre aspas, em Kiev. Segundo ele, abre aspas, não estão sendo agressivos contra o povo ucraniano, mas contra a junta que está no poder em Kiev. Cerca de cinco da manhã, GMT, a agência Interfax reportou que os separatistas lançaram ofensivas na cidade de Shastia, controlada pela Ucrânia, na província de Luhansk, e contra forças ucranianas ao longo da linha de contato no Donetsk. Em seguida, a Rússia disse que atacou instalações militares da Ucrânia com armas de precisão. Eles teriam atacado infraestrutura militar, instalações de defesa aérea, aeródromos militares, enfim, instalações militares de forma geral. Segundo o comunicado do Ministério da Defesa da Rússia, o objetivo seria desativar as forças armadas ucranianas. À cerca de cinco e meia da manhã, lembrando sempre o horário GMT, a Rússia suspendeu voos em aeroportos domésticos perto da fronteira com a Ucrânia até dois de março. Às seis da manhã, o Serviço de Guarda da Fronteira da Ucrânia disse que militares russos estavam atacando a Ucrânia a partir da Bielorrússia e a partir da própria Rússia. Ou seja, aparentemente, os ataques estariam envolvendo o país inteiro. Logo depois, o Zelensky fez um discurso e disse que a Rússia realizou ataques na infraestrutura militar e aos guardas de fronteira e baixou lei marcial em todo o território ucraniano. Às seis e quinze da manhã, GMT, o Piotr Miller, porta-voz do governo polonês, disse que a Polônia espera uma decisão sobre o reforço do flanco leste da OTAN depois que as forças russas invadiram a Ucrânia. Um pouco depois, o Ministério da Defesa da Rússia disse que atacou a infraestrutura militar em bases ucranianas e degradou as defesas aéreas da Ucrânia. Houveram relatos de uma aeronave russa derrubada, mas o Ministério negou. Às seis e quarenta e oito, de acordo com a agência de notícias RIA, separatistas teriam capturado as cidades de Shastia e Snistia, em Luhansk. Um pouco depois, às sete da manhã, os militares ucranianos disseram que abateram cinco aviões e um helicóptero russo na área de Luhansk. Em seguida, segundo a agência Reuters, o Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia disse que a Rússia estava movimentando equipamentos militares através da Crimeia e que a Rússia estava bombardeando o país inteiro até a região de Lviv, no oeste da Ucrânia. Pelo menos oito pessoas teriam sido mortas nesses bombardeiros. A guarda de fronteira da Ucrânia disse que colunas militares russas cruzaram a fronteira ucraniana nas regiões de Chernivk, Kharkiv e Luhansk. Às sete e quarenta e quatro da manhã, de acordo com a agência de notícias Interfax, um líder separatista disse que o principal objetivo dele era recuperar o controle deles, dos separatistas que são apoiados pela Rússia, era recuperar o controle de todas as regiões de Luhansk e Donetsk. Ou seja, o Luhansk e Donetsk são as regiões que estão em disputa. Uma parte é controlada pelos separatistas e outra parte é controlada pela Ucrânia. Segundo essa informação, o objetivo deles é tomar todo o Donetsk e Luhansk. Às oito e vinte e cinco da manhã, GMT, foram mostradas imagens de câmaras de segurança que mostravam veículos militares russos, comboios militares, cruzando em direção à Ucrânia, vindos da Crimeia. Às oito e quarenta e oito, o ministro da Defesa Ucraniano, Olexi Rezinkov, disse que qualquer pessoa capaz de empunhar uma arma poderia se juntar às fileiras das Forças de Defesa Territorial e que a polícia iria distribuir armas aos veteranos. Um pouco depois disso, às nove horas, o prefeito de Mariupol disse que três pessoas foram mortas em ataques russos perto do aeroporto da cidade e que outras ficaram feridas, incluindo uma criança. Segundo ele, as forças atacaram, além do aeroporto, também uma vila nas proximidades. Ainda assim, ele assegurou que vão defender a cidade e que ninguém vai entregar a Mariupol. Às nove e trinta da manhã, GMT, o presidente Zelensky exortou os cidadãos a se apresentarem para defender o país, dizendo que Kiev vai entregar armas a todos que quiserem. Ele também pediu aos russos que protestem contra a guerra. Às dez da manhã, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que a invasão da Ucrânia pela Rússia é uma catástrofe para a Europa e pediu uma reunião urgente da OTAN. Ele disse também que ia falar com todos os líderes do G7. Mais ou menos no mesmo horário, Zelensky rompeu formalmente relações diplomáticas com a Rússia. Essa foi a primeira vez que isso acontece, desde que a Rússia e a Ucrânia se separaram e se tornaram independentes depois da queda da União Soviética, em 1991. Na sequência, um assessor do Zelensky disse que cerca de 40 pessoas já tinham morrido na invasão e que várias dezenas estavam feridas. Não especificou quantos civis, militares, não foram especificadas as vítimas. Às 10h57 GMT, os Estados-membros da OTAN concordaram em reforçar suas forças terrestres, marítimas e aéreas no flanco leste da OTAN. Em um comunicado, os embaixadores da OTAN disseram que estão enviando forças terrestres e aéreas defensivas adicionais para a parte leste da aliança, bem como ativos marítimos adicionais e que aumentaram a prontidão das forças para responder a quaisquer contingências. Agora há pouco, o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que a decisão da Rússia de invadir a Ucrânia se deve aos movimentos provocativos, entre aspas, da OTAN, mas disse que Teheran não acha que recorrer à guerra seja uma solução e pediu uma solução pacífica e diplomática para essa crise. O presidente da Turquia, o Recep Erdogan, fez um discurso na televisão turca e denunciou a invasão da Ucrânia pela Rússia como um golpe pesado à paz regional. Ele disse que rejeita a operação militar da Rússia e disse que foi um duro golpe para a paz e estabilidade regionais. Agora há pouco, as autoridades de fronteira da Ucrânia disseram que forças russas estão tentando penetrar na região de Kiev e na região de Zitomir, na fronteira com a Bielorrússia. A Rússia estaria usando sistemas de foguetes grade no ataque e helicópteros de ataque russo estariam atacando um aeroporto militar perto de Kiev. As forças ucranianas teriam derrubado três desses helicópteros. Mas, por ora, não tem confirmação de nada. Agora há pouco, a Al Jazeera estava transmitindo uma entrevista coletiva dos líderes da OTAN e da União Europeia, onde eles condenaram a invasão, disseram que o ataque da Rússia é injustificado, que o Vladimir Putin vai ser responsabilizado, que vão impor sanções pesadíssimas, que vão paralisar o desenvolvimento da economia e da indústria da Rússia, etc. Eu só não vi ainda ninguém dizer se vai realmente apoiar militarmente a Ucrânia. Nesse momento, as informações que chegam são todas suspeitas e é difícil aceitar qualquer coisa como uma certeza. Eu não sei se a intenção da Rússia é imobilizar as forças ucranianas ou realmente tomar o controle do país inteiro. Talvez a intenção do Putin seja derrubar os helenses e apoiar um governo pró-Rússia. Em qualquer caso, ninguém duvida que as forças armadas da Ucrânia, sozinhas, não têm muitas condições de fazer frente à Rússia. Ou seja, a Ucrânia precisa de apoio militar. Os próximos acontecimentos poderão mostrar que eu estou redondamente enganado, mas nesse momento eu não afirmaria que os Estados Unidos, a Europa ou a OTAN vão apoiar a Ucrânia de forma direta, com engajamento militar. Pelo que se deduz das declarações até aqui, o apoio do Ocidente vai se limitar a auxílio, talvez enviando mais material militar para a Ucrânia e na aplicação de sanções ainda mais pesadas contra a Rússia. O Jen Stoltenberg da OTAN, ele disse que a OTAN está aumentando a presença de tropas na parte leste da Ucrânia, mas em território OTAN. E deixou claro que não tem planos e nem intenção de enviar tropas da OTAN para a Ucrânia. A Ucrânia é parceira da OTAN, mas não é um membro pleno. Talvez isso mude no decorrer do dia, vamos ver. Até agora, sanções, por mais pesadas que sejam, não vão parar a Rússia. E o Putin já deixou claro, já alertou que qualquer tentativa de interferir vai ter consequências nunca vistas. A gente não pode esquecer que a Rússia é uma superpotência nuclear. Ainda ontem eu disse que não acreditava na invasão. Eu disse que eu achava que talvez houvessem escaramuças, principalmente na região do Dombás, no Donetsk e Luhansk, mas não acreditava numa invasão de larga escala. Eu estava enganado, por isso que eu não gosto de fazer previsões. Tem muitos interesses envolvidos, mas tem um ponto que me incomoda. Se o artigo 5 da OTAN diz que um ataque a qualquer membro da aliança deve ser respondido por todos os membros como um ataque a todos, se Kiev pleiteia ingresso na aliança há cerca de 12 anos, e se a Europa e os Estados Unidos realmente sempre dizem que eles têm intenção de defender a Ucrânia, por que nunca a aceitaram como membro pleno na OTAN? Enfim, me parece que a Ucrânia está sozinha. Mas, novamente, os fatos poderão mostrar que eu estou enganado. Enfim, vamos acompanhar. Esse é o canal do Velho General. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se também e apoie os canais parceiros. O canal Arte da Guerra, do Comandante Farinazo. O canal Ao Bom Combate, do Coronel Shvers. O canal do Rogério Anitabrian. O canal dos Irmãos Russo. E o canal do Rubem Gonzalez. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigado. Obrigado.